Quando se pensa nos seres mais antigos da Terra, muitas pessoas podem pensar logo nos dinossauros. Mas é claro que a vida não começaria tão grande, tão desenvolvida. Alguns dinossauros eram enormes, talvez pesassem toneladas. Então, é provável mesmo que a vida tenha começado microscópica e nos ambientes aquáticos. É provável que estes micro-organismos iniciais eram unicelulares. Posteriormente, podem ter se associado em fileiras e estas se consolidariam em filamentos. Estes primeiros micro-organismos cresciam uma fina película sobre os substratos e, provavelmente, cianobactérias fotossintetizantes. Com as interações com o ambiente e suas atividades biológicas, camadas de sedimento se formavam sobre estes micro-organismos, o que, com o tempo, dificultavam a entrada de luz. Estes micro-organismos, precisando da luz, passavam para a camada acima dos sedimentos. Este processo ia se repetindo várias vezes e formando várias camadas. Com o tempo, este material foi fossilizado e aí deu origem ao que hoje conhecemos como estromatólitos. Estas camadas, verdadeiros registros do passado, sofreram um processo de fossilização ou de litificação. Foram transformados em rochas, pedras. Estas formações rochosas, por terem camadas na sua estrutura, foram denominadas estromatólitos. Estroma, do grego, quer dizer camada. E litos, quer dizer pedra. Tecnicamente, pedra em camadas. Os registros indicam que estes vestígios tinham em torno de 3,5 bilhões de anos. Talvez aí, ou um pouquinho anterior, tenha tido início à vida na Terra. E é de lá que são originados estes registros fósseis. Mas como se sabe como foram formados os estromatólitos? Porque estas estruturas ainda existem nos dias atuais. Na Austrália, foi observado que estromatólitos crescem a uma velocidade de meio milímetro por ano. Isto quer dizer que um estromatólito de um metro de altura teria uma idade relativa de 2 mil anos. São dadas quatro possibilidades da formação dos estromatólitos. A principal seria esta, de sedimentação sobre a camada microbiológica. Sucessivamente, se repondo e formando essas diversas camadas. Essas formações especiais são os estromatólitos. Formado por essas finas camadas resultantes da interação dos micro-organismos com sedimentos. Outra é com a precipitação de carbonato de cálcio decorrente das atividades biológicas. Uma terceira possibilidade é com as cianobactérias filamentosas, em seu movimento, incorporariam sedimentos entre estes filamentos. E uma última diz respeito à deposição de sílica entre os organismos que formariam a camada microbiana. A profissão de sílica entre os organismos mais conhecidos. Um que recebeu o nome de colênia se refere a este gênero de cianobactéria que forma diversos tipos de estruturas, inclusive com colorações diferentes que vão desde cores claras até um vermelho intenso partindo também para cores mais escuras, chegando ao preto, por exemplo. A colênia pode ser encontrada em característica formação colunar que partiria de um núcleo com sucessivas camadas, como podemos observar nessa formação. Aqui temos uma amostra espetacular de formação de colunas, onde é possível ver as camadas desta formação. E, na face interior, a riqueza dessas camadas, com a diversidade de cores e densidades diferentes. É um belo exemplar da formação colunar. Estas formações colunares são muito comuns em diversas partes do mundo. Mas existe também a formação de um estromatólito que parte de um núcleo central. Um substrato central seria recoberto pelas camadas microbianas e de sedimentos, dando origem a estruturas globosas, conhecidas como oncólitos. Onco quer dizer nódulo e litos, pedra. Pedras em forma de nódulos. Além dos estromatólitos, que formam camadas planas dos micro-organismos e os sedimentos do ambiente, podem ocorrer também formações globosas, como estas aqui. Estas micro-formações são pequenos oncólitos. Aqui é um oncólito. Quantos bilhões de anos terá este oncólito? Neste oncólito, teve a curiosa deposição de carbonato de cálcio em uma das faces da estrutura globosa. Enquanto a outra não apresenta muita precipitação de carbonato de cálcio. As informações registradas dentro dos estromatólitos é bastante importante sobre o ambiente em que eles foram formados. E estas informações podem ser utilizadas para a história de vida na Terra, inclusive correlacionar com os ambientes atuais. Daí a importância dos estromatólitos para a ciência em seus diversos ramos. Uma observação muito importante. Não retire fósseis dos locais de ocorrência. Só pessoas especializadas e autorizadas podem fazer isso. Ao retirar o fóssil sem os cuidados precisos, muitas informações podem ser perdidas do entorno onde estava este material. O nosso material foi encontrado aleatoriamente pelas ruas da cidade, onde havia calçamento, construções, onde a gente encontrava algum desse tipo de material, fazíamos o registro. E neste caso, a gente não sabia a origem daquele material, porque foi coletado sem estas referências. Então, pelas ruas de nossas cidades, nas bases de edificações, podem ter bilhões de histórias jogadas ali naqueles alicerces. Abra os olhos por onde andar, talvez você também encontre material bem interessante. Como vai encontrar aqui no nosso canal? Nós fazemos diversos vídeos sobre animais, plantas, fungos e meio ambiente. Veja sugestões de atividades práticas com esse tema no canal Atividades Práticas da Vida. O link você encontra logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Conheça também a versão humorística desse tema no canal Humor Ambiental. O link você também vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Visite nosso canal sempre. Inscreva-se. Veja nossos vídeos. Tchau.